Banido de todos os cargos oficiais e atividades ligadas ao futebol até 2021, o antigo presidente da FIFA foi visto nas bancadas do Portugal Marrocos. Josef Blatter diz que está em Moscou com um adepto. Sou um fã, tenho uma acreditação como fã, sou um fã, é tudo. Blatter garante que foi convidado diretamente por Vladimir Putin para assistir aos jogos e adianta que foi o presidente russo quem informou a FIFA da sua presença. Tenho uma relação muito especial com o Sr. Gianni Infantino. Quer dizer, nós não falamos. Blatter está impedido de contactar qualquer dirigente ligado ao futebol. Mais do que esta proibição, espera que a justiça o ilibe dos crimes que foi acusado. Não há razão para termos sido suspensos porque nós não fomos suspensos por má conduta ou ética, mas por causa de má gestão. Aos 82 anos, o homem que foi presidente da FIFA volta a entrar num estádio, agora pela porta pequena.